Em Cascavel, o time da casa saiu na frente logo no início. Cruzamento para Hernandes, 1x0 em cima da Ema de Mariópolis. Depois, Carlão bateu na trave e no rebote, McQueen fez 2x0 para a Serpente. O Mariópolis descontou na jogada pela direita e passe para Vitor Hugo, 2x1. Mas depois, Carlão arriscou de longe e fechou o primeiro tempo, 3x1 Cascavel. Na volta do intervalo, Cris arriscou, ela amorteceu em Carlão, que aproveitou e de longe fez 4x1. Era a noite de Carlão. Após a sobra na defesa, Carlão fez o terceiro dele. Final de jogo, Cascavel 5x1. Cascavel fechou a fase em quinto e o Mariópolis em nono lugar.